Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Alberto Nara, e hoje trazendo para vocês qual é o melhor sabor de prestígio, tendo em conta que agora vários prestígios foram lançados no mercado, o de morango é o mais recente da marca, né? Tava bem difícil encontrar esse aqui de morango aqui na região, tem o tradicional. Pra mim é o pior, eu não como. Mas eu gostava mais do Itcoco que vinha na caixa da garota. Nossa, esse é antigo, né? Eu não conheço. É, não sei, mas era mais gostoso que esse. Qual o nome? Itcoco. Não conheço. É antigo aí. Quase é um seteiro. Ó, aqui é um prestígio tradicional, prestígio dark, esse eu nunca comi também, na verdade aqui eu não comi nenhum, só comi o prestígio tradicional. Prestígio de chocolate branco e prestígio de morango. Falando de prestígio, qual chocolate você quer começar a produção? Nenhum. De morango que é o lançamento. Coco com morango. Será que a cobertura é de morango ou a recheio é coco com morango? O morango. Não! Eu te jurei que a cobertura ia ser rosa, mano. Eu também. Puta merda. Olha, é dentro dele que é o misturado morango com coco mesmo. Nossa, que sem graça. Consegui ver aí, galera? Dá pra ver que ele é meio rosado, né? Bora lá. Já já decepcionou. Confesso que eu esperava cobertura de morango, cara. Eu não senti nada de morango. Eu ia falar isso agora. Cheiro, tem um cheiro bem leve de morango, mas lá no fundo. Se você degustar, mas degustar com força mesmo, fica aquele fundinho azedinho do morango, mas muito pouco. É quase igual o normal. Não senti nada, é normal. Muito parecido com o tradicional. Não vale a experiência de você comprar um prestígio de morango, porque não vai ter o gosto de morango. E esse aqui vai ser cobertura preta ou branca? Cobertura branca. Esse tem que ser cobertura branca, né? Pelo amor de Deus, né? Esse não tem nada de mais, né? Branco com branco. Esse é melhor. Esse parece que o chocolate é bem melhor. Fica macio e cremoso na boca, né? Eu acho que é tipo o Galo, que é mais docinho um pouquinho. Você sente um pouco mais o chocolate. Esse é melhor. Bom, por enquanto o branco é provadíssimo, hein? E agora o Dark? Bora ver o Dark. Dark e chocolate preto. Bora lá, Vi. Eu, particularmente, não gosto de nada de coco, porque tem gosto de sabão. Já comeu sabão? Já. O Dark é bem gostosinho também. Ele dá uma quebrada no doce, né? E dá uma equilibrada boa no chocolate. Bem bom. Se você comer o branco e o Dark, o contraste é bem... Não só pela cor, o contraste é bem diferente. O branco é bem doce e o Dark é... Dá uma quebrada. Dá uma quebrada. É doce. Bem bom o Dark, hein? E o tradicional para o tiratema, ele é um pouquinho mais claro que o Dark. No meio não vai ter novidade nenhuma. Fazia tempo que eu não comia um desse. Um pouquinho mais doce, é lógico, que o Dark, mas é o prestígio de sempre que vocês estão acostumados. O chocolate branco, não sei se foi o mais gostoso, mas ele tá muito bom. Na minha lista, ele é o primeiro. O Dark também tá muito bom. E o básico é top. Agora o de morango, passou vergonha, de longe foi o pior. De longe, o de morango não tem nada a ver. Esquece. Você tá imaginando algo parecido com... Nossa, chocolate, morango, etc. Esquece aí que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então eu pegaria o branco, o branco em primeiro lugar, tradicional, o Dark, e o morango não passava nem perto, não faço nem questão de ter. Tanto é que foi o que deu mais trabalho pra achar e foi o pior. Essa foi a nossa review aí do Chocolate Prestígio, qual é o melhor. Já ficou sabendo agora, o branco é o nosso favorito. Porque a gente gosta muito de Galá, que o chocolate branco lembrou muito o Galá. Se inscreve, compartilha esse canal com quem você acha que possa achar esse conteúdo interessante. Deixe seu like, comenta e muito obrigado. Um beijo, um abraço e... Fui!